Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas interessantes sobre o próximo herói do Overwatch e também sobre a lore do jogo. Nos vídeos passados, essa semana, eu acho, a gente já fez dois vídeos relacionados a novo herói. Um feito por mim, que eu mostrei pra vocês aquela cadeira de rodas misteriosa que apareceu na Torre Lijiang, que a gente não entendeu o porquê que colocaram aquilo ali. E também o Lion fez um vídeo sobre a possível data de lançamento do herói 27 do jogo, que apareceu ali numa placa e ele explica direitinho nesse vídeo que possivelmente o herói vai ser lançado dia 20 de março, mês que vem. A gente sabe, né, que os heróis lançam de 4 em 4 meses, o último foi na BlizzCon de novembro, então muito possivelmente que o herói seja lançado daqui algumas semanas, ok? Eu vou deixar esses vídeos aqui em cima num card, se você quiser ver, então bora pra esse vídeo que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Bom, nesse vídeo aqui, galera, eu tenho novas informações, eu tenho novas pistas bem interessantes pra mostrar pra vocês e também tem relação com aquela cadeira de rodas que apareceu misteriosamente na Torre Lijiang. O que aconteceu então, galera, foi o seguinte, no fórum do Reddit, um jogador chamado Karahe, que eu não sei como é que fala o nome dele, muito bizarro, ele fez um post falando sobre pegadas suspeitas na Torre Lijiang e também na Horizon. E que essas pegadas, né, é uma sequência da teoria da cadeira de rodas que apareceu aleatoriamente no mapa da Torre Lijiang. Então, galera, se a gente for aqui no escritório que a gente encontra aquela cadeira de rodas misteriosa e olhar pra mesa, a gente consegue encontrar uma pegada. E essa pegada não é só encontrada aqui no mapa de Torre Lijiang, essa pegada também é encontrada na Horizon, no mapa de Horizon. Ambos os mapas, né, eles estão conectados, você pode ver posters no escritório, né, do Harold Winston, que mostra posters de Horizon. Por isso, então, é muito interessante, né, que essas pegadas estejam nos dois locais, tanto na Torre Lijiang como também no mapa de Horizon. Uma observação muito importante é que essas pegadas só são vistas em um dos três mapas de Torre Lijiang, que é só no centro de controle onde está o escritório com a cadeira de rodas e também o escritório normal do Harold Winston. Nos outros dois mapas, isso não é encontrado, que é bem interessante e bem específico. Segundo o post, essas pegadas são da mesma pessoa ou também do mesmo primata. A gente já vai chegar no primata, tá? Porque a Blizzard não ia colocar pegadas de várias pessoas ou de diferentes tipos de animais, porque senão ia confundir, então acho que eles não fariam isso. Eles não iriam desperdiçar o tempo deles, né, criando vários tipos de pegadas só pra confundir a gente. O que dá pra saber com essas pegadas, obviamente, é que dá pra contar uma história muito legal com elas e que essas pegadas pertencem a alguém ligado, né, à Torre Lijiang e também à Horizon, porque a pessoa provavelmente já esteve nos dois locais. Agora eu vou citar pra vocês alguns dos candidatos que podem ser os donos dessas pegadas. A primeira pessoa é Harold Winston. Se você for no mapa de Horizon, onde fica os trajes espaciais de todos os cientistas, o do Harold é o único que falta, não está lá. O que nos leva a acreditar que ele escapou, ou pelo menos ele tentou escapar da colônia antes, após ou durante o levantamento de espécies, né, que eles estavam procurando os chimpanzés que tinham escapado. Eu coloquei uma imagem pra vocês mostrando que o traje dele escapou e em cima está escrito Winston. Muitos de vocês podem me perguntar o seguinte, mas White, tá escrito Winston? Esse aí não seria o traje do macaco do Winston que conseguiu escapar? Olha galera, eu digo que não. O Harold, ele adotou o Winston e deu o seu próprio sobrenome como nome do macaco. E outra, todos os trajes ali são de pessoas humanas, normais. Um macaco não iria conseguir pegar um traje humano e colocar. Tanto é que se você for no mapa de Gibraltar, você encontra um traje espacial do Winston e você vê que é totalmente diferente de um traje humano. Bom, continuando aqui a história do Harold Winston, ele tem um escritório, né, em Legion Tower. Por isso é muito provável, né, que ele tenha deixado essas impressões digitais nos móveis da sala dele. Aliás, quando o Harold Winston voltou pra Horizon, ele também tinha uma mesa, né, uma sala, perto de um telescópio, onde também a gente encontra as mesmas pegadas da sala dele. Outra coisa muito interessante em Horizon é que se você andar pelo mapa, você vai encontrar várias caixas azuis. E nessas caixas, todas elas contêm uma marca igualzinha ao que a gente encontra nas mesas. O que parece, então, é que ele era um cientista que mexia bastante com as caixas. E se você procurar pelo mapa de Horizon, você não vai ver nenhum ômico. Ou seja, quem fazia o trabalho manual, quem levava as caixas pros locais, talvez fossem os próprios cientistas, e não uma máquina. Outro candidato que pode ser que tenha deixado essas pegadas foi Raimond. Raimond, que é aquele candidato a novo herói que a gente já fala há bastante tempo, que pode ser um novo primata no Overwatch. Ele também é um bom candidato, porque ele não foi encontrado depois daquela revolta lá em Horizon. O Raimond, ele é um ótimo candidato, porque ele tá desaparecido. Ninguém sabe o paradeiro dele. Quando a revolta, né, começou em Horizon, ele ficou uma semana inteira no sistema de ventilação da colônia. E antes disso, provavelmente, com ferramentas roubadas, né, à sua disposição, ele pode ter mexido ali na rede de computadores da colônia, enquanto ele permanece fora de alcance dos cientistas e dos cuidadores dele. Uma teoria muito louca, galera, pensando aí em Harold Winston, e também em Legion Tower, pode ser que eles estejam acobertando o Raimond. Talvez ele esteja na Terra, junto com o Raimond, com o Winston. Então essas pegadas podem ser do Raimond também. Particularmente, o Raimond é um dos candidatos meus favoritos pra virar um herói do Overwatch também. De todos os candidatos, né, falados no post, há apenas um, né, que a gente sabe que, com certeza, conseguiu escapar da colônia e teria acesso a todos os locais de onde as impressões de mão foram encontradas. Ele comenta que o Harold definitivamente teria mostrado o telescópio pro Winston, e uma vez na Terra, o Winston poderia querer conhecer as pessoas responsáveis pela colônia dentro da Torre Lijiang. Só que tem um problema, né, a mão do Winston, ela é praticamente três vezes maior do que uma mão de um humano. E tem outra questão, galera, quando ele pisou na Terra, ele já seria um adulto, então ele não teria essa mão pequena, o que leva a crer que essa mão pode ser do Raimond, que é um macaquinho menor. E pra provar isso, o jogador comenta, né, que Harold parece ter 30 a 35 anos no curto animado, quando o Winston ainda era um bebê, provavelmente com dois anos de idade ou menos. Agora, o Winston tem 29 anos. Então, se Harold ainda estiver vivo, ele estaria por volta dos 60 anos, o que definitivamente o qualifica para uma cadeira de rodas, o que revelaria o porquê que eles colocaram aquela cadeira de rodas misteriosa no escritório dele, né, em Legion Tower. E, galera, não quer dizer que ele precise de uma cadeira de rodas por causa que ele é velho. Pode ser também pelos efeitos do espaço. Como, por exemplo, se você vai pro espaço e fica muito tempo lá, quando você volta, você não consegue, num primeiro momento, ter uma vida normal de novo, porque você vai ter o efeito agora da gravidade. Então, muitos dos astronautas, né, que voltam pra Terra, eles têm um problema de conseguir se levantar sozinho. Então, às vezes, precisa de uma cadeira de rodas pra poder andar um pouco. Então, pode ser esse fator. O Harold voltou pra Terra, então ele tá precisando de algum tipo de ajuda pra poder caminhar um pouco. Então, ele usa uma cadeira de rodas. É uma teoria muito, mas muito legal. Se a Blizzard contar essa história pra gente, vai ser muito legal também. Eu queria muito saber de quem são as pegadas. Queria muito saber se tem relação com o próximo herói. Queria também que fosse muito relacionado com o Hammond pra ser o próximo herói. Mas o que você acha? Você gostou? Você concorda? O que você acha que tá faltando? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, tendo nessa. Fui!